Oi gente, como que vocês estão? Bom, eu tô ótima. Pra quem não me conhece, meu nome é Rosana, eu sou youtuber e sou blogueira, tá? Eu sou do canal Espaço Rô e o meu blog é no Espaço da Rô. E eu tô aqui muito feliz porque a gente vai comemorar uma coisa muito legal hoje, que é o aniversário de um blog muito querido no meu coração, que é o Papo Batom. E ele tá fazendo dois anos de aniversário e ele é muito querido porque é de uma amiga muito querida. Eu tô aqui no YouTube já há praticamente seis anos e essa minha amiga querida ela foi uma das primeiras a assistir meus vídeos e uma das primeiras que eu me inscrevi no canal pra assistir os vídeos dela e virar, assim, fiel seguidora dos vídeos dessa minha amiga, que é a Marcinha. Beijo enorme, Marcinha, que Deus abençoe muito você, que renove a cada dia o seu talento, né? Pra que a gente possa estar sempre dividindo aqui esse carinho, esse espaço, esse amor. E a Marcinha, ela me fez a homenagem de permitir... Peraí que eu quero mostrar pra vocês aqui o blog. Esse aqui, ó. Papo Batom. E a Marcinha, ela me permitiu, né, que eu tivesse a honra de fazer esse vídeo pra ajudar a comemorar o aniversário do blog, tá? Eu vou deixar aqui inscrito pra você que é inscrita no meu canal e tá me assistindo pelo Espaço Rô. Eu vou deixar aqui os links da Marcinha pra você conhecer ela, ok? E se você ainda não me conhecia e quer conhecer mais dos meus vídeos do meu blog, vou deixar também o meu endereço pra você me conhecer melhor, certo? Então, vamos lá? Como eu disse, eu conheço a Marcinha desde que eu comecei. E o que eu mais me lembro, além das amizades, né, da época que eu comecei, foi a dificuldade que eu, ela e muitas meninas tiveram e tem de comprar os seus primeiros produtos. Porque a gente quando começa a assistir os vídeos e frequentar os blogs e tudo, a gente vê uma infinidade de coisas e a gente quer comprar tudo. E a gente não sabe o que realmente vale a pena e nem tem, às vezes, uma grana suficiente pra você investir num kit completo com produtos legais. Quando eu comecei, eu não tinha condição de comprar aqueles produtos caríssimos que muitas meninas mostravam. E aí eu ia em busca de produtos mais populares e errei muito. Comprei muita coisa que não era legal, muita coisa que não combinava comigo. Perdi muito dinheiro. Em vez de eu economizar, eu acabei perdendo muito dinheiro. Mas hoje as marcas nacionais, assim, estão, olha, infinitamente melhores do que há seis anos atrás, tá? Nós temos muitas opções. Opções boas e opções baratas. Então, eu vim aqui mostrar produtos, dar dicas pra você montar o seu kit ou pra acrescentar no seu kit. De repente você já tem, mas tem dúvidas sobre um produto ou outro, que você fala, nossa, é tão barato, será que vale a pena? E você pode aí enriquecer o seu kit de maquiagem com coisas legais, bacanas e que eu sei que vão dar certo, ok? Então, vamos começar? Vamos começar com a preparação de pele. Eu sempre uso primer. Primer pra mim não pode faltar. Eu vim indicar pra vocês esse primer HD dessa marca, Verídica. É uma marca que não é tão fácil de encontrar. Mas esse primer é bem legal. Ele não é nem muito grosso, ou seja, ele não é daqueles tipos que ressecam a pele e nem é do tipo muito siliconado, que deixa a tua pele muito oleosa. Então, eu acho ele legal. Ele também tem um poder de hidratação, minimiza a aparência dos poros. Eu gosto bastante dele. Você vai pagar num primer ou ele, ou da Vult, que também é legal, da Max Love é legal, da Dylos é legal. Você vai pagar uma média de 20 reais num primer que eu considero jóia, tá? Base. Eu acho que você também tem que ter uma base legal e uma base que te dê um acabamento, uma cobertura que valha pra qualquer momento do dia. Pra pro dia, pra noite. Então, eu escolhi o base mate da Vult, tá? Apesar dela ser uma base mate, você que diz, ai, mas a minha pele já é seca. Se você tiver com a pele hidratada, isso vale pra qualquer tipo de pele, se você tiver com uma pele hidratada, bonitinha, a base vai funcionar, vai dar certo pra você também. Além dela segurar a oleosidade, ela tem uma boa duração. Ela custa, em média, 20 reais. Ela tem vários tons, várias cores. Então, você vai ter mais facilidade de encontrar o seu tom pra essa base. E você encontra com facilidade em perfumarias, farmácias, lojas online. Então, eu achei uma base bem legal, eu gosto. Tô usando ela. Inclusive, meninas, esses produtos que eu vou mostrar, eu fiz a minha maquiagem usando esses produtos. Eu usei a base, a primer da Verídica, usei essa base e alguns outros que eu vou mostrar agora, tá? Bom, vamos pro corretivo? Eu não posso deixar. Quem me acompanha sabe que esse é um favorito. Direto, eu tô mostrando esse corretivo, que é o corretivo da Natura Aquarela. Ele também tem uma variedade generosa de cores. Como ele é desse tipo aqui, que ele é um aplicadorzinho como o de Glossy, ele é líquido, então, pra uma pele mais marcada ou menos marcada, ele vai funcionar. Ele não é um corretivo que acumula. Ele tem uma boa cobertura, então, mesmo você que tem um pouco mais de olheira, vai conseguir cobrir. Ele dura bastante. E você encontra com qualquer consultora Natura, lojinhas online, lojinhas da pronta entrega. E a Natura sempre tem uns descontinhos que são ok, então, vale a pena. Ele custa, acho que, R$23,00, preço normal dele, é uma coisa assim, mas você consegue comprar com desconto, sempre. Bom, eu separei dois pra mostrar. Eu separei o da Vult, que é se você quiser fazer um parzinho, ter da mesma marca. Ele é um pó legal, muito bom. É assim, várias meninas elegem ele sempre como favorito. Mas dessa linha de pós mais baratos, eu gosto muito da Max Love, tá? Porque ele também tem uma boa variedade de cor. E, ó, o meu já tá desse jeito. E eu gosto dele porque eu acho que ele dá cobertura, mas ele não é pesado, ele não deixa a pele pesada, acumulada, sabe? Então, eu gosto bastante desse pó. Esses pós você vai encontrar por uma média de R$12,00, R$13,00, tá? Agora vamos, já preparamos a nossa pele. Eu vou mostrar blush pra vocês. Um blush que é muito em conta e eu acho que vale super a pena, que são os blushes da Max Love. Eu vi na Netpharma o preço por R$8,00. Mas, às vezes, em lojas físicas você encontra ainda mais barato. Ele tem muitas cores, assim, pra todos os tons de pele. Olha, esse daqui é o número 5. Essas cores que eu tô mostrando são cores adequadas pra mim, mas você pode comprar as cores melhores pra você. Esse daqui é o número 8. Eu tô usando até ele hoje. E esse daqui, mais escuro, é o número 6. Ele é uma boa opção também pra fazer contorno. Eu fiz meu contorno com ele hoje. Tá? Então, você pode usar um blush, assim, mais escuro e já ter um produto pra você fazer um contorno no seu rosto. O que vale muito a pena. Esses blushzinhos são baratos. A embalagem é resistente. Sabe? Dá pra você fazer horrores. Eu gosto bastante desses blushes e eu indico tranquilamente os blushes da Max Love pra você. Tem também os da Dylos, os da Rout, os da Toque de Natureza, mas essa foi a indicação de hoje. Bom, fizemos o rosto. Vamos iluminar? Fiz contorno, fiz o blush. Eu vou indicar esse iluminador da Baltois. Essa marca é uma segunda marca da linha da Max Love. e ela tem produtos maravilhosos, assim, principalmente pra rosto, que são bem pigmentados, funcionam bem. Eu tô usando esse iluminador. Eu misturei esses dois tons aqui, tá? E usei na minha pele. Eu gosto bastante. Ele é muito barato. Esse meu é muito antigo, mas você encontra, assim, nas perfumarias por um preço bem bacaninha, bem ponto. Então, se você encontrar, pode se jogar, porque vale a pena, ok? Bom, preparamos o rosto. Vamos pros olhos, certo? Pros olhos, eu vou indicar um produtinho. Primeiro, quem assiste meu vídeo sabe que eu gosto de sempre usar um produto cremoso na pálpebra, um corretivo, né? Ou um produto em bastão. Alguma coisa pra usar como primer. Tem os primers também, sombra, que você pode usar. Ou você pode usar um produto branco ou bege que vai ressaltar a cor da sua sombra. E eu encontrei, esses dias, esse corretivo da Jasmine, que ele é em lápis, olha. Esse daqui é a cor 1. Tem outras cores, ele é mais claro. E ele fica muito bom pra você fazer esse arco da sobrancelha, pra você fazer base de sombra, pra você corrigir, de repente, uma manchinha, sabe? Uma coisinha, coisas que, às vezes, o corretivo líquido não funciona. Então, eu vou indicar hoje pra vocês. Ele é muito baratinho. Encontrei numa dessas lojinhas que vendem bijus, essas coisas, coisa de 6, 7 reais, se eu não me engano. Ele é muito baratinho e você vai usar horrores esse produto. Tá? Inclusive, ainda não falei aqui, mas eu vou falar que tem vídeo dessa minha maquiagem aqui que eu gravei pra vocês. Então, eu vou deixar postado e vou deixar... Se eu não deixar linkado, você procura no meu canal, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Nós estávamos falando do... Vamos falar de sobrancelha? Sobrancelha, se você preferir corrigir tua sobrancelha com sombra, eu vou indicar esse do aqui. Isso daqui é da Fenza. É um produto fácil de achar. Ele tem duas cores pra se adaptar ao seu tom de sobrancelha. E ele vem até com pincelzinho. O pincelzinho é ruimzinho, na verdade, gente. Mas é um produto de sobrancelha que você pode usar tranquilamente. Se você preferir lápis, eu vou indicar o lápis da Avon. O meu tá o toquinho, olha. Que você encontra com mais facilidade ainda. Ele custa R$19,00, mas sempre vem promoção por R$14,00, por R$15,00. E vale super a pena. Eu uso muito horrores esse lápis. Lápis de olhos, eu vou indicar dois da Avon também, que são dois que eu acho que são ótimos e funcionam super bem. Eu vou indicar o Mega Impact. O Mega Impact? Não, esse não é o Mega Impact. Esse é... Até já apagou o nome da cor. O nome do lápis. Que é o pretinho, que esse daqui é o de gel. Tá? Que é aquele bem preto e bem macio. Ele seca, ele dura bem. Eu tô usando ele na minha linha d'água hoje. E por cima também. Eu acho que ele vale super a pena. Ele tem um preço legal. Como eu digo, sempre tem promoção, então a gente tem que aproveitar as promoções. E o meu favorito, que é o Fine Point. Esse é um lápis que você abre, ele já sai apontado. Então, ele é um lápis que não é tão preto como esse outro e nem tão macio, mas você aplica com bastante definição e ele dura o dia inteiro. Eu gosto bastante desse lápis. Então, são os lápis de olhos que eu vou indicar pra vocês. Delineador, eu vou indicar mais um produto da Jasmine, que é esse delineador aqui. Esse delineador, ele é super pretinho, ele tem uma super fixação, ele só sai depois com água em forma de película, sabe? Ele tem a mesma tecnologia da Mibilim, da máscara da Colossal. É mais ou menos isso. Quando ele molha e você esfrega, ele esfarela. Fora isso, ele dura super bem, eu também estou usando esse delineador. Ele é super pretinho, eu acho que ele funciona muito, então eu indico. Também você vai encontrar nessas lojinhas de bijus, essas coisas, por um precinho camarada. Máscara de cílios, eu não podia deixar de mostrar a minha máscara da Eudora Soul, que ela é uma máscara muito, muito boa. Ela tem um padrão, assim, das melhores máscaras que eu conheço, que eu já usei, é Maximize Your Lashes. E vale a pena você investir nessa máscara, porque você vai ter um produto realmente que vai, sabe, na primeira passada você já vê a diferença, eu super recomendo. Parece até um exagero, né, eu falar, mas é verdade. E ela custa R$25,00, certo? R$24,99, uma coisa assim. Apesar de que nessa maquiagem eu não usei, porque essa daqui está muito seca, e eu tive que usar essa daqui da Docte Natureza, que na verdade não é minha favorita, então eu não vou recomendar, certo? É sombras. É a coisa que mais tem opção, e ao mesmo tempo a gente fica mais em dúvida de comprar. Então, o que eu recomendo? Que você tenha pelo menos uma paleta com sombras coloridas, procura com calma, tem muita opção em conta, tem essas marcas chinesas, tem Jasmine, tem Fenza, que tem sombras legais e bem pigmentadas, tem PW, tem todas as marcas nacionais, tem sombras legais, então procura uma paleta que tem uma variedade de cores, mas com tons que você gosta, que fique bem em você, que são os seus tons preferidos. Eu fiz essa minha maquiagem com essa paleta aqui das Vilãs, da Vult, ela custou 40 reais, mais ou menos, e essas cores são, as cores dela são cores que ficam bem em mim, que eu gosto, que eu me adapto, então é uma paleta que eu sugiro, mas a Vult também tem esse tipo de paletinha aqui, de quinteto, tem vários tons, então você pode escolher aquelas nos tons que você mais gosta e que você mais precisa, tá? Então eu estou recomendando da Vult, mas é uma, eu estou mostrando, ilustrando com as paletas da Vult, mas você pode dar uma pesquisada e procurar aquele produto que mais se adequa à tua necessidade, tá? E eu sou muito a favor de sombras unitárias, eu amo sombras unitárias, eu já vi gente falar, pra que eu vou pagar 10 reais, 15 reais uma sombra unitária se eu posso ter um kit por 20 e tal? Geralmente, as marcas, elas colocam nas sombras unitárias produtos de melhor qualidade, melhor pigmentação, esfarela ou menos, durou mais na pálpebra, são produtos melhores de uma maneira, estou generalizando, tá? Não são todas, quer dizer, eu não devia generalizar, porque não são todas as empresas, mas boa parte delas trabalha assim, e assim você pode ter a sua palheta colorida, escolher nas sombras unitárias cores básicas, clássicas, que são as cores que você usa em toda a maquiagem, pode ver em todo tutorial de maquiagem a pessoa usa uma sombra iluminadora, uma marrom, uma preta, por exemplo. Então eu escolhi aqui da Felicitar, tá? Duas cores, que são as duas que eu tenho dessa marca, a 78, que é uma iluminadora, e a 72, que é uma marrom chocolate, legal pra fazer côncavo no meu tom de pele, tá? Então, olha, eu tenho duas sombras mega pigmentadas, que funcionam super bem, que viram curinha na minha necessaire, no meu kit de maquiagem, que eu vou usar com qualquer outra cor, e são sombrinhas assim, que quando acabar, você não perde, às vezes, uma palheta inteira por causa de uma cor. Acabou, tua sombrinha unitária, descarta, e compra a outra numa cor parecida. Certo? Bom, de rosto foi isso, vamos ao gran finale, que são os batons. Eu escolhi três tipos de batons pra comentar com vocês, tá? São os batons mais comuns. Primeiro, são os batons hidratantes. A maioria das meninas, ainda mais agora no inverno, vai ficar com o lábio mais ressecado, né? Precisa de ter batons hidratantes bons. E eu vou indicar os da Vult. Eu tenho vários desses batonzinhos. eles são baratos. Eu vi na internet por 11 reais, mais ou menos. Mas você encontra nas perfumarias por 8 reais esse batom. Tem uma variedade gigantesca de cores. Então, escolhe ali as cores básicas que você mais usa. E são batonzinhos que duram bem, que tem uma boa fixação, uma boa cobertura, tá? Esse daqui é o meu favorito, que é o 60. Ele é um cor de boca, rosado, que é um batom assim que eu uso com qualquer coisa e eu uso muito. Então, pra batons hidratantes eu recomendo os da Vult. Batom mate, eu vou recomendar os da Eudora Soul. São batons assim de qualidade de batom importado, tá? Eles são um batom assim que não tem o que falar dele. Eu nunca vi ninguém reclamar desses batons dessa coleção da linha mate. E esse daqui é o que eu tô, que é o rosa, é o rosa por do sol. E esse daqui é outro que eu separei, que é o vermelho punk. Só pra ilustrar, eles custam 16 reais e valem super a pena. E a outra moda do momento são os batons líquidos de acabamento mate. Tem uma variedade enorme de marcas à nossa disposição. No começo era só aquele Lime Crime que parecia um sonho encantado, assim, né? fora do mundo, mas agora a gente tem muitas opções. E eu vou usar, vou mostrar pra vocês uma opção que é muito legal e é muito em conta, que é o da Max Love. Olha a Max Love de novo. Esses batons da Max Love, eles são os mais baratos do mercado que eu vi até hoje, tá? Que eu conheço. Eu sei que a Jasmine, parece, acho que a Jasmine ou a Tango, tem uns batons mate que são legais, mas eu ainda não achei pra comprar. Quando eu achar, eu vou mostrar aqui. Mas, esses da Max Love, da Max Love, esse aqui é a cor Jabuticaba, é uma cor bem linda. Eles têm boa fixação, boa duração, cheirinho de doce e você encontra com facilidade e paga mega baratinho nesses batons. Certo, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Foi isso que eu quis mostrar pra vocês. Ah, demaquilante, vem sim demaquilante. Ruby Rose, você encontra nas lojas mais caras por R$10, nas mais baratas você encontra por R$6, R$7, esse meu já acabou, olha, eu preciso comprar outro porque eu uso horrores, tá? Espero que vocês tenham gostado das dicas, se você tiver alguma dúvida com relação a algum produto, ponha aqui embaixo, mas a maioria desses que eu mostrei são produtos que você fizer uma pesquisa rápida aí no Google ou você vai achar lojas que revendem se vocês não encontrarem aí na sua cidade, ok? E monte o seu kit, seja feliz e depois que você tiver uma variedade ok de produtos aí você investe R$40, R$50, R$60 num único batom, né? Aí a gente investe porque é uma questão já de luxinho, né? Não é uma questão de necessidade. O importante é você estar feliz e estar bonita e satisfeita, assim como a minha amiga Marcia, que é linda, que é fashionista, que o blog dela tem moda, tem beleza, tem tudo e vocês vão adorar beijo minha amiga, mais uma vez que Deus te abençoe, obrigada por me dar essa oportunidade e quem gostou se inscreve aqui no meu canal, dá joinha pra mim, deixa comentário, tá bom? Pode encontrar ou eu, ou a Marcia no Instagram e no Facebook. Grande beijo, tchau! Tchau!